O Guilherme é quem aqui? Sou eu. Ah é? Do que se trata? Eu conversei no telefone mais cedo e tinha marcado de vir ver a casa aqui, a casa tá à venda, né? Só um pouquinho. Como que é o seu nome? Só um pouquinho. O senhor Roberto, eu acho que tá tendo... É Mike. Eu vi a casa lá no anúncio... Só um pouquinho, Mike. Só um pouquinho. Eu acho que tá tendo algum equívoco aqui, porque o rapaz que falou comigo, ele transparecia ser outra pessoa. E eu adicionei o contato, eu peço desculpa, senhor Roberto. Não, não, não. É eu mesmo que... Com certeza? Sim, eu vi a casa, não é uma casa... Tem quatro quartos, tem piscina... Sim, sim. A casa é linda. A casa é... É. Só que eu acho que não é do seu padrão, essa casa aqui, amigo. Não, cara. Não, cara. Deixa ele falar. Não faça isso, Guilherme. Não, então. Pode falar, Guilherme. É que eu vi a casa lá e eu vi que a casa, meu, é do jeito que eu sempre sonhei, sabe? Certo. E eu quero comprar uma casa pra mim agora. E eu vi essa casa. Não foi com você que eu falei no telefone? Eu acho que foi comigo. É o Mike, não é? Isso, isso, né? Então, a gente marcou quatro horas, não foi? Sim, sim. Você tá um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Sim, é porque eu vinha a pé, entendeu? Tudo bem. Tudo bem. Mas é que eu tô na internet, você falou com ele. Então, é que assim... É que assim, eu vi a casa que eu tava vendo, eu só queria ver a casa e se eu gostar, eu acabo, talvez, comprando. Roberto, pra sua segurança, eu peço que o senhor não abra o portão. Não caia nesse erro. Só um minutinho, Guilherme. Isso aqui tem cara de um 7-1. Guilherme, ele sabe o seu nome, Guilherme. Ele sabe o seu nome. Não, eu acho que eu falei com ele, a voz dele não é estranha. Seu nome é Mike. É Mike. Eu vi a casa, eu gostei, eu só queria ver, meu sonho é ter uma casa. Sim. Sabe? Olha, Mike, eu já fui igual você, entendeu? Eu já fui morador de rua, já passei fome, entendeu? Eu tô vendendo essa casa agora aí porque tive uns perrengues assim, sabe, de família e eu tenho que vender ela, então. E eu tô vendo que você, você tem sangue, cara. Você quer comprar essa casa. Não, eu vi a casa, eu quero comprar a casa. Eu acho que você tem comparação. Eu quero comprar muita casa, você não tem noção, meu sonho é ter uma casa. A gente não pode fazer isso com as pessoas, cara. Seu Roberto, eu trabalho com venda, a sociedade é capitalista, a gente não pode ser humanitário. Tudo bem, a gente fica com dó, mas fazer o quê? Não tem condição de comprar a casa. Cara, eu só quero ver a casa, eu quero ver a casa porque eu queria comprar. Mas, ó, faz o seguinte, eu tô atrapalhando aqui vocês. Não, mas não tá, não. Eu vou deixar, eu quero que eu deixe, eu tô incomodando, não tô? Não, não é questão de incomodar. Tô incomodando. Não, é questão de capital social. Segura um pouquinho aqui que eu vou ver. Então, cara. Vamos comigo, eu tenho que te mostrar. Não, mas eu não quero incomodar, entendeu? Seu Roberto, é por conta e risco, tá? É por conta e risco do senhor. A partir de agora, Guilherme, segura. Eu não quero incomodar, entendeu? Se eu estiver incomodando, deixa quieto. Não, você não tá incomodando, vamos. Eu vou dar uma ligação pra nossa segurança. Eu já fui pra você. Eu vou fazer ligação pra nossa segurança que eu tô desconfiado. Eu tô desconfiado. Eu vou te mostrar a casa, Mike, pode entrar. Será que é ele mesmo que eu conversei no telefone? Sim, foi ele. Vamos começar. Mas você vai mostrar, você tem certeza? Olha pra mim, velho. É o que ele tá falando, eu sou mendigo. Você é humano, você é humano, igual eu. Vamos entrar, eu vou te mostrar a casa. Mostra. Vou te mostrar. Não é assim que tá com as pessoas. Guilherme, fica aqui. Você vai me mostrar? Caramba, velho. Não é assim que fala com as pessoas. É grande aqui a garagem, né? Muito grande. Cabe dois carros aqui. Fica à vontade, tá? Vou te mostrar. É por aqui mesmo que entra? Caraca, a garagem aqui é... Muito grande. Aqui é a sala. Pode entrar. Fica à vontade, viu, Mike? Caraca, velho. Aqui é a sala, entendeu? Um espação. Aonde? Pra você fazer um café da manhã legal. Aqui é o espaço pra você ficar com os seus amigos. Se você tem dinheiro pra comprar essa casa, eu vou te mostrar. Porque eu confio em você. Então, cara, eu só não quero incomodar. Você não tá incomodando, Mike. Eu só não quero incomodar. Eu não sou a comprar minha casa. A pessoa é fazendo igual o Guilherme fez. O corretor. Eu vim aqui. Vou te mostrar, pessoal. Esse jardim aqui, ó. De inverno. A garagem linda. Não acha lindo? Um jardim desse aqui. Grande mesmo. Esse aqui é para a marca de última casa. Grande. Então, assim aqui. Vamos subir aqui. Eu vou te mostrar. Aqui era um cinema. Aqui era um cinema, entendeu? Cinema. Sim, um cinema. Tipo do shopping. Tipo do shopping. Você tá brincando? É, aí eu tive que... Sério mesmo? Pode entrar? Pode entrar. Dá uma olhada pra você ver. Caramba. Aqui era um cinema. Ficava aqui tudo certinho, né? Mas eu tive que... Infelizmente eu tive que tirar ele. Porque aconteceu umas coisas assim, né? Vou te mostrar aqui em cima aqui, ó. Pode subir comigo aqui. Que é o quê? Poxa, Mike. Eu gostei de você, viu, cara? Gostou? Gostei também. Eu já fui assim. Igual você, entendeu? Agora eu tenho que fazer essa casa aqui. Mas eu vou te mostrar. Aqui são os quartos, entendeu? Tem um quarto aqui. Tem um quarto ali. Olha esse banheiro aqui, Mike. Deixa eu te mostrar esse banheiro aqui. Nossa. Pra você ver. Olha esse banheiro aqui, ó. Fica à vontade pra você adornar. É o seu sonho, não é? Meu sonho. Então, quando a gente tem um sonho, a gente tem que lutar por ele, entendeu? Tem que lutar, né? Tem que lutar. Deixa eu te mostrar aqui pra você ver. Aqui tem outros quartos, ó. Fica à vontade. Pode entrar aqui, Mike, ó. Dá uma olhada aqui. Você falou de... Não tá, Mike. Se tinha piscina, não tá, Mike. Se tinha piscina, né? Nossa, bonita vista, hein? Bonita, né? Na universidade inteira. Ó, aqui são 1500 metros de terreno. 500 metros construídos, entendeu? É uma casa grande, entendeu? 500 metros? De conforto mesmo. Sim. Você quer dar uma olhada naquela piscina? Pode ser, cara. Você me mostra? Pode, se o cara não te mostra. Nossa, muito bonita. Parece que você quer dar uma olhada. Vamos lá. Eu te mostro. Claro. Eu te mostro. A pessoa tem que ser assim, cara. Caraca. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Mostra aí. Por aqui, ó. Fazer você chegando na sua casa. Descendo aqui, ó. Fazer um churrasco de inverno. Aqui parece um campo de futebol. Bonito, né, cara? Mas é assim. Com a gente sonha, a gente tem que... A gente tem que ficar na sua sonha, ó. Olha um espaço pra ficar com churrasco. Como tá mudando aqui? Não, eu tô mudando. Eu tô vendendo ela. Caraca, velho. E eu vi que você teve interesse mesmo. Você conversou com o Guilherme, que é o meu corretor. Eu peço desculpa pelo jeito que ele falou com você, entendeu? É. Tinha que ser assim. Cara, bonito, hein, velho. Bonito, né? Bonito. É do seu gosto? É do seu gosto, né? É do seu gosto, né? Não quer ir lá pra gente conversar junto com o Guilherme, porque ele é o corretor. Mesmo ele me tratando assim, eu acho que a gente tem que fazer as coisas do jeito certo. Você não acha? Você quer dar uma pra falar com ele? Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos sim. Vamos. Tem um escritório? Aqui tem bastante coisa, né? Tem um escritório, bastante coisa. Nossa, que casa. Aí vai dar uma imaginação, né? Fazer as repartições. É? Entendi. Muito bonito, né? Faz tempo que você mudou daqui? Eu vejo que tem algumas coisas aqui. Parece um lixo. Alguma semana, mais ou menos. Sim. Olha, olha, hein, velho. Opa, acho que é vontade, cara. Olha, olha. Vai dizer se essa casa é sua, né? Hã? Vai com essa casa. Muito doida, velho. Caraca, velho. Eu achei legal a piscina, velho. Gostou? É porque hoje tá meio corrido, né? Senão eu ia pedir pra entrar na piscina. Então, entendeu? Eu ia pedir pra entrar na piscina, sabe? O que é isso, Roberto? A piscina é bem legal. Guilherme, não quero te incomodar, entendeu? Eu queria só ver a casa aqui. Você já viu a casa? Eu vi a casa. Ele tem condição de comprar a casa. Eu fiz o seu serviço, viu, Guilherme? Eu fiz o seu serviço. Ele já fez TED em sua conta. Vamos fazer o seguinte, Roberto. Você tá confiando na palavra dele? Você pode esperar um pouquinho aqui? Depois eu volto aqui? Aqui na frente mesmo? Já eu venho? Posso, claro que eu posso. Porque eu só vou ali, né? Não, não. Aqui perto, aqui. Pra ver se eu consigo ou não consigo pagar você pela casa. Você tá pedindo quantos nela? Um milhão? Um milhão. Um milhão. É esse o valor do anúncio, né? Um milhão, né? Um milhão. Um milhão. Senhor Roberto, você vai confiar na palavra desse cara? Você espera cinco minutos? Espero cinco minutos. Você pode esperar? Eu espero. Eu espero. Eu espero um pouquinho, só um pouquinho. Eu juro, ó. Eu tenho um dinheiro aqui, mas não é tudo. Não precisa mostrar. Não precisa mostrar. Tem algumas coisas minhas aqui. Você vai confiar, seu Roberto. Me dá cinco minutos? Só um minutinho, Grecia. Cinco minutos? Te dou cinco minutos. Pode ir. Beleza. Cara, você é muito humilde. Pega a minha mão. Você é de Deus também. Você também. Não, eu não quero pegar dessa coisa. Não tem problema. Guilherme, você não trabalha mais comigo. Seu Roberto... A partir dessa ação que você fez, você não trabalha mais comigo. Seu Roberto, eu cuido das suas finanças como se fossem minhas. Esquece as caras de alfavíria que a gente tinha lá. Seu Roberto, a gente vive numa sociedade capitalista. Você não vai mais. Cara, eu não quero gerar confusão pra vocês. Eu só quero ver a casa. Mas assim, já vi a casa. Como você faz isso com uma pessoa, Guilherme? Você tem que ser mais humilde. Senhor Roberto, me dá cinco minutos. Cinco minutos eu volto aqui. Pode ir, cinco minutos. Já eu venho. Já eu venho. Rapidinho. Pode ir. É rapidinho. Galera, vocês viram como foi o tratamento do corretor, mano? Foi muito ruim, tá ligado? Foi horrível. E vou falar a verdade pra vocês, mano. Eu vou comprar essa casa aí. Eu vou voltar ali. Né? Só que a gente vai de corvetão, mano. A gente vai de corvetão. E eu quero dar uma lição nesse corretor. Porque, mano, a forma que ele me tratou, eu acho que eu não desejo que ninguém seja tratado desse jeito. Entendeu? Ainda mais só porque, tipo assim, só porque eu tô com cabelo desse jeito. Tô acabado. Tô aqui de... Saco aqui de lixo, tá ligado? É. Vou dar uma lição nesse corretor. Hoje é o dia dele. Hoje é o dia dele aprender a ser humilde. É o que vamos. Chegar lá agora, gente, pra meter. Voltei, Roberto. Caraca, velho. Fui ele pegar, ó... Liberar ali a conta bancária. Que felicidade. Curtiu? Essa é minha nave, irmão. Cara, tu é muito humilde, tu é muito humilde. Vou falar bem a verdade pra você, ó. Agora eu preciso tirar a máscara aqui. Entendeu? Eu coloquei a máscara aqui porque eu coloquei lente de dente, né, esses tempos. Tá meio branco, né? Seu dente branco desse jeito, sim ou não? Não, né? Deve tá amarelo de café, de cigarro, de tudo, né? Mas enfim, não tem problema também. Eu não sou da mesma live que você. Eu não vou te tratar igual. Você merece isso. Cara, tu é foda. Tu é foda. Cara, você é foda. Vamos fazer o seguinte. Me passa ali os seus dados. Como que a gente vai fazer. Eu vou pagar em dinheiro, tá? Não vou financiar. Então vai ser bem tranquilo. Vai ser bem tranquilo. Acho que até amanhã já tá tudo na conta. Porque agora, como é quatro, o banco já fechou, né? Mas vamos fechar o negócio. Vamos fechar. Posso colocar o carro na garagem aqui pra nós fechar o negócio? Aí. Aí se você puder... Você já andou com o carro desse aqui, Guilherme? Não, não, não. Você já andou com o carro desse aqui? Deixa eu cuidar dos negócios de vocês. Não é assim, Guilherme. Não é assim. Você já andou com o carro desse aqui? Você discriminou ele, Guilherme. Não, eu errei. Olha o carro que ele anda, Guilherme. Eu errei. Realmente lindo o carro. Você arrumadinho desse jeito. Não anda com o carro daquele ali. Tá vendo como é que é? A gente não pode fazer isso. É, irmão. A vida é assim, velho. Você destrata pela roupa. Sendo que tem gente que pode destratar por muito menos, muito mais e nem faz isso. Então, toma de lição pra você. A casa é sua. Ainda não. Mas se Deus quiser... Posso colocar aqui o panelo e conversar? Pode. Mas se você pedir pro senhor Guilherme não participar... Não, ele não vai. Beleza? Tudo bem. Eu me retiro. Eu te falei pra você, tio. Você não trabalha mais comigo. Tudo bem? Tudo bem. Você é assim. Beleza? Deixa eu guardar aqui. Vou guardar aqui. 20 anos de trabalho. Pode entrar mais. Vou colocar aqui. Não, mas você é desumilde. Entendeu? Desumilde. Você é desumilde. Mike, você é desumilde. Desumilde. Não sei se foi tão equívoco assim, sabe? Porque, cara, deu tempo de eu praticamente desistir e tal. E o Roberto confiou em mim. Ele até me esperou aqui. Independente de você, você não ia me esperar. Vamos guardar aqui. Vamos resolver isso. Então, espera aí. Agora. Tchau, Guilherme. Tchau, Guilherme. Tchau, Guilherme. Tchau, Guilherme. Tchau, Guilherme. Bom, agora é isso, antes do Guilherme ir eu só queria falar uma coisa, não sei se você vai ficar bravo comigo, mas lá atrás da árvore tem um cara filmando, eu faço vídeo para o youtube, entendeu? E se você autorizar eu vou postar, o Guilherme vai ter que passar essa vergonha para milhões de pessoas, sim eu estava gravando tudo, tudo que você gravou sua família vai ver, seus conhecidos vai ver, todo mundo vai saber o jeito que você é de verdade, não trata alguém assim, leva para a vida isso, tá? Leva para a vida é isso, não posso te defender, não posso te defender porque você errou, eu errei com você, eu peço que você, vamos resolver, vamos resolver? Vamos resolver? Então vamos, vamos essa aqui é a chave? É. Ah legal, então vamos, segura por enquanto até eu pagar né, até eu pagar, qual que é a conta? Vamos lá, vamos lá, vou precisar aqui do sonho, sinta vontade, nossa senhora, não acredito nisso, velho. Galera, estou muito feliz, já estamos aqui em outro dia, eu confesso para vocês que eu demorei um pouquinho para comprar a casa, eu falei para o proprietário que a gente ia acertar no dia, mas eu não acertei, eu fui atrás de outras casas para comprar e eu cheguei na conclusão que essa daqui era a casa exata para mim. Mano, vai vir uma novidade através dessa casa, muito grande, coisas que eu vou ter que fazer tudo hoje, tá ligado? Porque vai ser uma surpresa assim para vocês, muito grande e uma surpresa que para mim também é algo muito especial. No próximo vídeo eu quero mostrar a casa para vocês, finalmente eu comprei a minha mansão. Mano, queria agradecer a Deus, a vocês que acompanham meu canal e eu quero passar uma visão para vocês de nunca desistir dos seus sonhos. Eu sempre sonhei em comprar uma casa para mim, em ter um cantinho para mim e mano, deu certo, consegui, comprei a minha própria mansão. Os planos para essa casa aqui mano, são enormes, tá ligado? Vocês não tem noção do tamanho do plano que eu tenho para essa casa. Eu tenho certeza que vai acabar bugando muita gente, alguns vão criticar, outros não vão, outros vão me apoiar. Mas eu tenho certeza que cada um aqui sabe o que é o melhor aí para si mesmo, não é verdade? Mano, estou muito feliz, não tenho nem o que eu falar, eu não consigo expressar toda a minha felicidade que eu estou sentindo nesse momento através desse vídeo. Mas no próximo vídeo eu quero mostrar para vocês cada cantinho da casa, cada pedacinho dela, cada detalhe. E também vou falar o que eu vou aprontar, o que vai mudar aqui no canal, porque mano, vai mudar muita coisa aqui no canal daqui para frente. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, se inscreve aqui no canal para você não perder o que está por vir, deixa o sininho ativado porque as novidades que estão por vir vão ser pancadas e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Bom, eu indo nessa, muito obrigado todo mundo e até amanhã hein, é nóis, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho